Mano Fala tia umbegão Para a porra Boa noite chat Não trava ser palito de fósforo Gafanhoto albino Boa noite pra mim Grilo maldito Para de cutucada estrela Pera aí porra Até que enfim saiu meu ban Filho da puta Cheguei bolado nessa caralha Hoje o chat não tá congelado Até que eu viro aqui Virei mais um Aqui eu viro ainda Tô sem o primeiro skill Isso que é foda O cara joga muito meu parceiro Pode clipar e lança lá pro Big Clips A melhor carina do Brasil É o Stark? Não É o Big porra Tá maluco Smurf do Royals viado aqui Pra quem não conhece Era o cara mais quente Larga no chão aí Era um dos caras Larga no chão Era um dos caras mais quentes de Karina Lá pra Season 10 Season 5 O cara é old É old É old